Fala família, tudo bom? Uma pergunta aqui do Sepulveda Responde do Juan Maxon Fala tio Chico, tudo bom? Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo último vídeo sobre os teus sonhos Você é uma inspiração, é sobre esse vídeo aqui que vocês vão ver Sobre os meus sonhos, né? Que eu compartilho com vocês E aqui o Juan diz assim Pois bem, venho guardando grana há um bom tempo e pretendo subir de cilindrada Tenho uma Titan 150 versão KS, que é Kickstart, né? Com o chute, né? Dal kick É com pedal, desculpa Ano 2008 Principalmente porque não gosto de andar com alguém na garupa Pois considero a Titan uma moto fraca e insegura para duas pessoas O valor da minha moto atual, mais a grana guardada Seria suficiente para comprar uma Yamaha Fezera em 2014 Uma XRE 300 ano 2010 Ou uma Teneré barra Lander ano 2011 Essas são as opções de motos usadas Não se restringindo aos modelos citados e nem à cilindrada O que você recomenda? Valeria a pena entrar no financiamento? Existe algum modelo de moto que mesmo pagando juros valha a pena? Observação, possui essa Titan há 7 anos Sou do tipo que fica um bom tempo com a mesma moto Juan Maxon Toca! Bom, vamos lá Juan De acordo aí com As minhas contas mentais Vamos lá Você tem uma Titan 2008 Kickstart Ela não é tão valorizada assim Tá? Por favor não se ofenda Mas ela não vai valer muito Ela é 2008, ela é kickstart Vamos colocar aí um valor de 5 mil reais 4 mil reais 4 mil reais você consegue nessa moto E você não informou o valor que você tem para comprar essa moto usada Então eu vou deduzir que você tem aí 5 mil reais Totalizando aí em torno de 9 mil reais Que é mais ou menos o valor de uma Fazer 2014 Fazer 250 2014 né Talvez uma Teneré 2011 como você falou E uma XRE Acho que fica aí em torno Todas essas motos ficam entre 8 e 10 mil reais Então eu estou imaginando Que você deve ter entre 5 e 6 mil reais Economizados E aí sua pergunta Financiamento Será que financiamento é ruim? Sim e não E aí muitos inscritos vão comentar aqui Tenho certeza E aí a galera que entende de finanças O pessoal que entende aí do mercado Deixa aqui também o seu comentário Para poder ajudar o Juan E claro ajudar as outras pessoas que vão buscar esse vídeo Como tirar dúvida Eu sei que muitos vão dar conselhos de ordem financeira Porque trabalham com isso Ou porque tem experiência Eu não vou fazer isso tá Mas aí deixo com vocês meus inscritos Que participam ativamente aqui do canal Pode deixar aqui sua sugestão Aplicação no Tesouro Nubank Poupança O que quer comprar Bitcoin Sei lá O que vocês quiserem colocar aí Tá valendo Contanto que tenha bom senso E vamos pensar que a gente está ajudando aí um colega Mas eu vou deixar minha opinião Sem entrar no mérito Das aplicações financeiras Eu deixo isso para os inscritos que entendem do assunto Eu vou falar o seguinte Eu vou tirar minha experiência Eu já financei moto usada Juan E te digo O financiamento é bem caro de moto usada Os juros é muito mais alto do que uma moto zero quilômetro Então eu não recomendo neste caso Quando você vai pegar uma moto usada Ainda mais uma moto Que já está mais difícil de financiar Como essas que você citou Com exceção da Fazer 2014 Que ainda dá para financiar Porque tem 5 anos Mas as outras Já não dá mais para financiar Por exemplo A XRE 2010 E a Teneré 2011 Já fica mais difícil para financiar Tem financeira que financia Mas você já vai pegar um juros mais abusivo Então a experiência que eu tive financiando moto usada Não foi muito legal Eu paguei um juros muito alto Isso tem muitos anos E hoje eu não faria isso Com a experiência que eu tenho E que eu estou passando aqui para vocês Eu não financiaria uma moto usada E aí eu digo Uma moto usada mais antiga Por que eu estou falando mais antiga? Uma moto com 5, 6 anos de uso Não vale a pena Os juros vão ficar muito altos Mas se você for financiar uma moto Por exemplo 2018 Já vale a pena Porque os juros não vão ser tão altos assim Porque a moto é muito nova Mas mesmo assim Eu vou botar a regra aí E generalizar Financiar a moto usada Em geral Não vale a pena Os juros aplicados São muito altos Então você vai acabar pagando aí 2, 3 motos Não acho válido Você vai perder uma grana Você vai pegar uma moto muito antiga E aí eu estou falando só da questão Se vale ou não vale a pena Mas vamos falar da moto E aí eu vou fazer outro fechamento aqui Lidando a sugestão O que você pode fazer A moto que você está sugerindo XRE 2010 Cai fora, cara Esquece isso Essa moto é uma bomba Assim como vocês viram nesse vídeo aqui Juan, você pode assistir esse vídeo aqui Que eu falo da CB300 Isso é bomba A XRE também se aplica nesse caso Porque é uma bomba O motor é o mesmo Então é uma bomba Esse motor só foi resolvido Depois de 2016 Ou seja 2017, 2018 Foi resolvido Fora isso É bomba Tá Vai pocar na tua mão Então essa Essa XRE 2010 Não vale a pena Você vai pegar seu rico dinheiro E vai aplicar numa bomba Então esquece isso XRE 2010 Até 2016 Não vai E aí você vai pra Teneré 2011 Aí já melhora Já é uma moto que Eu confio Motor confiável Uma moto muito boa Tem que observar as questões Da trinca de quadro Nessa época existia trinca de quadro Tem que observar Se existe algum tipo de trinca O cara está jogando seta Para a esquerda E jogando o carro para a direita Olha lá Tem que buzinar Galera Gente louca Só entende assim É Tem que observar isso Tá Juan Se você achar uma Teneré 2011 Observa se a trinca No quadro Ou se tem pelo menos Um suporte aí De É um É um reforço de quadro Na realidade É Mas não tem problema nenhum Com isso Recomendo A Teneré Tá É uma moto legal Para uso urbano Para viagem Muito boa Dentre todas essas Eu acho A Fazer 2014 Mais interessante Que você comentou É uma moto Muito equilibrada Já fiz test ride Já fiz review Fiz review De uma 2013 Se não me engano Ou 2012 E Sem dúvidas Esse modelo Me deixou Muito Impressionado Com O equilíbrio Da mecânica Da ciclística É uma moto Muito equilibrada E confortável Até para garupa E Mesma motorização Da Teneré Motor robusto Confiável Como a gente sabe Beleza Recomendo Agora vou lhe dar Uma dica Para fechar o vídeo Vou lhe dar Uma dica Do que você Deveria fazer Na minha opinião Se eu fosse Se eu fosse você Eu entrava Num consórcio Eu sei que Muitos inscritos Aqui Muitos colegas Vão falar Não cara Aplica o dinheiro Guarda o dinheiro Então assim Pondere todas Essas opções Também Não só As minhas sugestões Mas as dos inscritos Porque a galera Aqui é uma comunidade Entendeu Juan E a galera Se ajuda muito Então não tome Como base Somente a minha opinião Pondere também As dos inscritos Muita gente Aqui vai dizer Para você aplicar O dinheiro Vai dar sugestões De aplicações Que são muito válidas Então vale a pena Você pesquisar isso também Que a galera Vai botar aqui E galera Família Vamos colocar aqui As opiniões Mas a minha sugestão É que você Pegue essa grana Já entra logo Num consórcio Se você puder Já de imediato Dá entrada Num consórcio De uma Lander ABS É mais cara É bem mais cara Mas Você como tem Hábito de ficar Muitos anos Com uma moto Ela vai lhe dar Uma longevidade E segurança legal É uma moto Que vai ter ABS Mesmo em um canal Na roda dianteira Mas uma moto Que tem um motor robusto Um motor confiável Não é um motor Muito potente De 21 cavalos Somente Mas é um motor Que é pau Para toda obra Então eu lhe indico Entra no consórcio Da Lander Já vai logo pagando Pega essa grana Que fica em torno De 10 mil reais Que eu estou Eu estou deduzindo Entre 8 e 10 mil E dá o lance Faz isso Tá Juan Dá o lance E você vai ver Que você vai pagar Um juros Faz parte Consórcio também Paga juros Você vai pagar Taxa de manutenção Tem algumas taxas Lá Que você vai pagar No consórcio E paga mesmo Mas é uma forma De você pegar uma moto E pagar uma prestação Mais leve E como você passa Muitos anos com a moto Vale a pena Você ter uma moto Zero quilômetro Eu não acho Que vale a pena Financiar a moto Usada Agora vamos no ponto Que eu acho Favorável Financiar uma moto No caso De você pegar Uma moto Zero quilômetro Vale a pena Financiar Nesse caso Vale Porque Dependendo da marca Dependendo do modelo Depende Depende de um monte de coisa Depende do seu perfil Depende do banco Da financeira Depende de um monte de coisa Tem muitas variáveis Você pode ter um financiamento Com juros De menos de 1% Então vale a pena Tá Outra moto Que eu sugiro Royal Enfield Himalayan 400 Muito boa Uma moto muito boa mesmo E a Royal Tá fazendo aí Um financiamento Muito interessante Você dá a entrada aí Acho que de 2, 3 mil reais E E financia o resto Em parcelas Bem leves Então vai lá No site da Royal Enfield E dá uma olhadinha Essas são as sugestões Que eu lhe dou Tá Financiar Só se for em moto Zero quilômetro Ó O pessoal fazendo Proteste de moto aí Não sei pra que que é É Vale a pena fazer Se você for Comprar uma moto Zero Financiamento Que você vai ter Um juros mais baixo Não vale a pena Se você for Financiar a moto Usada E na minha sugestão Eu iria de consórcio Como eu estou No consórcio De uma Tracer 900 GT Tá É isso Tá Espero que tenha ajudado Você Juan Leia os comentários Dos inscritos Galera Vamos ajudar o Juan Deixa aqui seu comentário E a orientação aí Pra ver o que o Juan Pode fazer Tá bom Não esqueça de dar o joinha Passa lá no site De rifas www.chicosepulveda.com.br Ah Me siga lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Beijo pra vocês E amanhã tem mais vídeo Às 7 da manhã Beijão